A CIDADE NO BRASIL 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 Vai mantê-lo calado Até amanhã, pelo menos Ainda não nos apresentamos Sou Eloy Ah, eu sei quem você é A concorrência Os outros vão concluir a aprovação Quase todos Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu Vala Muito prazer, Vala Tem razão Eu vou vencer amanhã Nunca cante vitória Antes da hora, menina Minha mãe me ensinou Agora, se me der licença Eu vou dormir Eu pretendo estar descansada E pronta pra te derrubar amanhã Se quiser, sua cama está ali Ok Valeu Então, primeiro dia no coração da mãe O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes Pouca privacidade Confortos e distrações Isso que eu achei Nem todo conforto é ruim Confortos são fraquezas Você fala igual a minha mãe Sempre pode voltar a viver na mata se quiser Enquanto isso, descanse um pouco Não, 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 não Não, 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 não Valentes, preparem-se O que eu preciso fazer pra você sumir daqui? É um cortador Minha mãe Minha mãe Marel Minha mãe Minha mãe Seu troféu está destruído, exilada. Acho que você vai precisar de outro. Ótimo. O que é isso? O que é isso? Mais rápido, vamos. Tenho que alcançá-los. Tenho que alcançá-los. Devagar e com calma. Só precisam chegar ao fim. Agora só falta um. A exilada está vindo? Ela estava atrás de mim. Pensei que fosse forte. Último lugar, garoto. Não precisa nem correr mais. Bast vai vencer, não vá lá. Mas você vai se tornar valente se chegar até o fim. Vá com calma. É uma antiga trilha. Matou dois ano passado. Está muito velha. É como dizem, os últimos serão os primeiros. Pela mãe de todos, ela é doida? Vai acabar se matando. Não vai ser nada fácil. Você é maluca se for por aí. Ir em frente é a única opção. Vamos lá. Mais rápido, sem moleza. Tenho que continuar. Ela é doida? Ótimo, estou cansando. A exilada está nos alcançando. Como ela subiu lá? Consegui. Vamos lá, rápido. Aguenta firme. Tem em minha vida toda pra isso. Eles tinham uma trilha. Mas eu tinha a natureza. Em segundo. É pouco. Eu quero... Perfeição. Anda, anda. Você consegue. aqui. Não posso perder agora. Ela não venceu! A exilada atrapasseou! Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca! Agora ela é uma valente. Conseguiu. Como vocês? Contanto que coloquem o troféu no altar. Ah! Mas é a Eloy. Antes exilada. Agora valente. A primeira a chegar. Ah! Ah!